O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia São Paulo Campos Barretos realizou o quarto encontro técnico de profissionais de evento com a palestra do cerimonialista rio pretense Wander Ferreira Jr. O tema do encontro deste ano foi o profissional e as exigências do mercado, uma oportunidade para atualização de conhecimento e troca de experiências com outros profissionais da área de eventos. O palestrante ressalta o perfil de quem pretende trabalhar com eventos. O coordenador de eventos tem que ser uma pessoa que psicologicamente permita a ele trabalhar sob pressão. Não é todo mundo que tem esse perfil. Tem alguns que desesperam sob pressão, tem alguns que ficam inoperantes sob pressão e não é o caso de um organizador de eventos. Não se espera isso. Pelo contrário, ele tem que ter respostas sob pressão. Ele tem que ser um líder nato porque ele lida com equipes temporárias, não são equipes permanentes. Num evento que tem 100, 200 pessoas trabalhando, nenhum deles é um funcionário de carteira seu ou poucos desses são. E você precisa ser uma pessoa super organizada. É fundamental, como o próprio nome do profissional desorganizador de eventos, ele não pode ser uma pessoa desorganizada. Isso às vezes acontece no mercado. Tem pessoas bastante desorganizadas que se dedicam à profissão e isso compromete um pouco a qualidade do produto que é entregue. O encontro técnico de profissionais de evento já é consagrado pela instituição e tem como objetivo a atualização de conhecimento, que é essencial para os futuros profissionais de eventos e os já atuantes no mercado. O curso já formou mais de 10 turmas e tem duração de um ano e meio. Esses alunos são alunos de primeiro período, então é o primeiro evento que eles organizam profissionalmente e vocês podem ver pela decoração, pela organização, que é um sucesso. O aluno tem que ter ou concluído o ensino médio, o segundo ano do segundo grau, ou estar cursando o segundo ano do ensino médio. Tem faixa etária? Não, a gente tem alunos de todas as idades. A gente brinca do mamando ao caducando, todo mundo faz evento.